Jair tá sozinho, roubado! Ele caiu! Ele caiu! Jair! Caraca, Jair! Mano, pior que eu não sei nem como a gente vai fazer esse vídeo. Totalmente sem voz. Tipo, não sei. A gente não pode gritar, não pode fazer nada. E eu tô com medo disso, assim. Quanto mais você gritar, a gente vai ficar. Então, esse é o problema. Tá muito frio, o tempo tá ruim. Só sei que o Mano me mandou um áudio. Quero que todos vocês fiquem no quarto. E o Carlinhos vai na porta. Ah, não. Tá. Ele falou que é pro Carlinhos abrir pra ele. Porque ele vai apertar a campainha. Ah, João. Você tá com o Carlinhos? Então, mano, basicamente, não vamos ser pegos, tá? Vamos correr. Vamos tentar pegar alguma dica. E é isso. Vamos tentar ficar com mais calma hoje, João. Mais calma. Mais calma. Tô com a câmera pequena aqui. Eu espero que ele esteja com calma. Vamos levantar o meu filho. É, já eu fiz o poder isso pra mim. Será que tem que continuar sendo escuro, João? Não sei. Acho que não. Se não, zoa a câmera, né? Não consegue pegar. Posso ir lá, João, então? Fala, cara. Deixa aquele jeito. Mas aí você vai apertar a campainha. Ai, poragem, Carlinhos. Vai se soltar aqui ou der? Fica no... Fica no quarto. Fica no quarto. Fica no quarto. Marco, tranquilo. Água, tranquilo. Pelo menos a gente puder escutar alguma coisa. Ah, a gente falou pra gente ficar no quarto. Só que se a gente vir aqui, a gente não vai saber de nada, tá bom. Mano, eu tô com muita dor de cabeça, João. E eu tô com medo. Vai ser suave, Calma. Mano do céu Olha eu de novo aqui Morrendo de medo Tô com a companhia, eu vi, já deve tá aqui já Tô batendo, hein Eu anônimo, velho Meu Deus do céu Que isso, velho Não credo, velho Mano, ele não era o anônimo, velho? Boneca maldita, como assim? João! Não é o anônimo Vem aqui ver Oxi Oxi Eu não entendi nada Ela vazou Ela vazou pra nós Não entendi nada Eu fiquei confuso Eu tomei um susto Não, não, só ela entrou Será que foi coincidência? Mas seria muito ela tocar a campanha Calma, 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 João Vamos tentar pensar, raciocinar Gente, por que eu tô com medo? Calma, calma, calma A boneca é de boa Será que eu não entendi nada aqui? Relaxa, relaxa Não se desespera, calma, gente Calma, calma, calma Olha lá Eu vou fazer alguma coisa Olha, 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 olha Você jura? Mas o que vai acontecer se os dois estiverem aqui? Mano, mano, mano E se alguém abrir o portão pra ele? A boneca chega lá, abre o portão Não, mas... Mano, eu nem sabia que eles se conheciam E se o anônimo tava aqui dentro, já? Não tem essa, não tem como eles se conheciam E se ele estiver aqui dentro? Porque a gente não sabe Traz alguma coincidência? Se ele estiver aqui dentro, ele manda o áudio pra abrir pra boneca Mano, não é possível, tipo, do nada aparecer a boneca Mano, se o anônimo não estiver aqui, ninguém iria fora Mano, é porque ele cai, mas tem esse saco onde ele tava Que estranho isso, ele manda o áudio, não é um educação Eu tô com medo até de sair agora E vai que ele já tá aqui dentro Que susto, velho Susto, velho Mano do céu Calma, calma, calma Calma, calma Tá estranho, tá estranho, João Toma Mano, vem essa luz aí, Turi Cuidado, não vai, não vai, não vai E agora? Calma Vê se tem alguma coisa, Turi Nada? Nada, nada Nadinha Pode até apagar a luz Calma 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 Ai, que deu meu pé, meu Mano Mano Calma, calma Calma Mano, eu tô com medo Calma Calma, você tem certeza que não viu nada de anônimo? Nada? Nada, nada, nada Marias, tá com sua solar? Tô aqui Vê se o anônimo mandou alguma coisa Pra mim ele não mandou nada Dá uma conferida aí rápida Nada, nada Será que ele já tá aqui na casa? Mano, então não tem sentido Mas como ele entrou? Então eu tô falando Mano O anônimo consegue entrar O anônimo tem chave Eu tenho muita certeza Vai que o anônimo já tá aqui dentro Mandou o áudio só pra abrir pra boneca Pode ser também Pra fazer outro áudio Pode ser Porque se ele aparecer do nada E pegar alguém, acabou Ou pode ser pra não distrair ele Fazer alguma coisa É Mas mano, a gente tem que escutar o barulho Mas a gente tem que tomar cuidado Não tem lugar que a gente vai Porque daí ele aparecer do nada Pegar alguém e acabou Mano, a porta Ai Que susto Calma, não corre não Calma, relaxa, tá de boa Ai meu Deus Tá de boa Nossa Pensa mano Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Mano, é porque ela assusta mais Vem pra cá Vem pra cá, não fica sozinho não Vem pra cá Vem pra cá Corre, corre, corre Não fica sozinho Mano, se o anônimo chegar perto de vocês Dele você corre, tá? Ele seguiu João João Tchuu, tchuu Eu tô Mano, tá vindo pra cima de mim João, João Cadê você? Tá comigo, tá comigo Mano Teve um barulho lá na cozinha Perto daquela porta Tá falando sério? Mano, ela pegou umas pedras Vamos lá no fundo, João Aqui, só tem pedra na mão Oxi, vai tacar a pedra na mão Será que é alguma dica? Será que... Aonde fizeram barulho? Aonde? Rápido Vai, 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 vai Rápido Anda, anda, anda Meio que abriu Tá falando sério? Abriu e fechou Agora tá pegando Ih, sai daí Calma, mano Será que tá no mesmo? Vamos lá Alguém quer ir lá comigo? Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Vai, Turi Vai, Turi Vai, Turi Cuidado, Turi Vai, 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 Turi Vamo, 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 vamo Deixa ir Porque se ele cercar a gente ferrou Vem pra cá, vem pra cá Eu tenho muito medo do anônimo estar aqui dentro também. Ele vai e pega a gente lá. Vai! Calma, Júlio, calma, calma, calma. A moleca só acabou de ir no mar, velho. Mas ela some. O susto. Eu não tô entendendo. Júlio, eu tô muito perdido, muito perdido, muito, muito, muito perdido. Só queria entender o que aconteceu. Só isso. Cuidado, Júlio. Não dá, não tem nada, não tem nada. Será que ela tá tentando cercar nós? Porque tudo é o mesmo... Não tem como. Eu acho que ela tá na garagem também. Pior que agora não tem nada lá. Entra aqui. Que susto, mano. Que susto. Jair. Jair tá sozinho. Ele caiu. Jair. Sai. Desce, desce, desce. Mano, pega o Jair pra ela. Eu não consigo falar. Mano, ela pegou. O que ela fez mesmo? Não, não tem nada. Ela caiu. Ela vai embora, ela vai embora. Espera. Tchau. 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 Tchau.